Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos, tarô. Vamos agora a leitura temporal para o signo de Ares. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, é o do Sonhos, tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Ares. Marca maior agora para a abertura de portais. Ares. Abertura de portais. Despertar. É o Dependurado. Aqui é o Arcângel Gabriel. É ver as coisas de uma perspectiva diferente. O Dependurado, ele fala muito de se sentir, de estar preso a algo, se sentir preso a algo, estar limitado referente a algo. Ou ter muita limitação quanto a pensamentos, ideias. Por isso que fala muito de ver as coisas de um jeito diferente. Ter uma outra perspectiva. De uma outra perspectiva. O Enforcar fala de libertação. De se libertar. De se desprender. De entender, de ganhar entendimento, para sair dessa situação. Porque fala da estagnação. A partir do momento que vocês olharem, conseguirem enxergar, de uma outra maneira, vocês conseguem aqui, sair, desbloquear. Semente estelar. O que acende a sua luz? O que faz vocês... O que traz motivação? Porque acender a luz é aquilo que... Nos acende por dentro mesmo. Que é a motivação. Limites. Onde você precisa estabelecer melhor os seus limites? No trabalho, no amor, família, profissional, material. Limites quanto aos seus pensamentos. O caçador detecte os seus medos. E desejos. Gente, esqueceu. Detecte os seus medos. Veja quais são. Para que vocês consigam enfrentar esses medos. Para alcançar o que vocês desejam. Só dá para a gente se realizar quando a gente enfrenta os nossos limites. E ele imita. Recue e recarregue-se. É a pausa, né? Eu vejo essa carta como uma união do 4 dias passos. 4 de espadas e o eremita. Então, fala da solitude, do isolamento, de buscar entendimento, clareza, né? Para fazer, para pensar algo. Mas fala da pausa, né? 4 de espadas. Para recarregar as energias. A pausa para o acolhimento. Sabe quando vocês trabalham muito, né? Desprendem muita energia. Se doam muito. E chega uma hora que vocês veem, não é ver a necessidade. Tem a necessidade de parar. Nem que seja meia hora, sabe? Mas para focar em si. Cuidar de si. Mesmo que seja meia hora de silêncio. Então, é neste momento em que vocês vão recarregar as energias que vocês perderam. E é necessário. Porque não adianta vocês quererem dar conta de tudo se fisicamente, mentalmente, emocionalmente, vocês estão desgastados. Harmonia. É essa a intenção, né? Estar em equilíbrio. E a Ares vem aí, um novo amor. Está vendo ela aqui com a flecha. E ele aqui. Quer dizer, ela com o arco e ele com a flecha. O novo amor ocupido aí acerta vocês, hein? Né? Ares. Teremos para vocês. Rei de espadas. Rainha de copas. Sete de ouros. As de ouros. Eu não sei se já veio, né? Ou se já está chegando. Enfim, cada um tem o seu momento, tá? Não tem como a gente prever uma leitura para muita gente. Com exatidão o momento. Porque cada um está no seu. Mas aqui me fala muito de se priorizar. Né? Que é aquele impor limites. Acender a sua luz. Se cuidar. Isso é se priorizar. Para vocês entrarem em harmonia com o seu emocional. Em todos os sentidos também. E aqui vem uma proposta para vocês. Sete de ouros e as de ouros. Aqui ela está oferecendo a mandinha para ele. Ele está analisando. Então, vocês recebendo uma proposta. Onde vocês vão analisar. Ver se realmente compensa. Se não é trocar seis por meia dúzia. Mas, é... Vamos ver o que vem depois. Porque, a princípio, parece ser uma boa oportunidade. Ó. Dez de copas. Cinco de espadas. Oito de copas. Ó. Para uma grande parte de vocês. Vocês vão ficar muito felizes. Só que aqui tem um porém. Que são vocês se limitando. Ou tendo que impor os seus limites. Tá? Vocês enfrentar aqui. Algo que te limita. Por isso que tem o enfocado. Que eu já falei. Que é vocês limitados. Estagnados. Vocês não se sentindo presos. E aqui. Mostra a vocês. Enxergando. Isso. Essa situação. E se desprendendo. Realmente se libertando. Para vocês conseguirem o caminho. Seguirem o caminho de vocês. Vocês deixam algo aqui para trás. Que não traz mais satisfação. Tá? Que não... Que não agrega mais. E vocês seguem o novo caminho. A estrela. E vocês seguem o caminho certo. Fala aqui de fé. De confiar. Na espiritualidade em si. Também. E fala de muita conexão. Com a espiritualidade. Oito de espadas. Vocês vencendo. Isso que limita vocês. Vocês conseguindo. Se desprender. E vocês recuperando o seu poder. Que é atingindo o 10 de ouro. Que é a estrutura. E independente de qual situação seja. Uma estrutura familiar. Uma estrutura financeira. Material e profissional. Então aqui. São vocês. Tendo a concretização. A estabilidade. Então entendam. Vocês recebem uma proposta. É uma boa oportunidade. Só que aqui. Vocês têm que vencer. Os seus limites. O que está aprendendo. E limitando vocês. Para conseguir deixar isso para trás. E seguir em frente. E vai ser o caminho certo. A decisão certa. Que vocês vão tomar. Tá. Vocês aqui conseguem. Se libertar. Por isso que eu não forcar. É a libertação aqui. De algo que te estagna. E vocês conseguem. Recuperar o seu poder. Assumir o controle da sua vida. Porque aqui vocês não tem. Seja muito racional. Estratégico. Prático. Tá. E três de paus. Vocês seguindo o novo caminho. Só que vocês veem aqui. Que é como se ele estivesse pedindo desculpa. Perdão. Pedindo para voltar. E aqui ele está irredutivo. Falando não. Eu já decidi o meu caminho. Eu já escolhi. Eu já comecei. E é para lá que eu vou. Seja ouro. Reciprocidade. Troca justas. Áries. Vocês vão. Tá. Vocês vão. Para o caminho novo. Vocês vão seguir o novo. E vocês vão assumir o controle da sua vida. Alguém é que pede. Não sei. Para voltar. Pede para você reconsiderar. Porque independe da situação aqui. Né. Mas vocês vão continuar. Ó. A renovação. A cobra. Sua renovação. Ansiedade. Preocupação. Mas aqui vocês fazem a transição. Finalizam com a situação. Enfrenta os seus medos. Vai com medo mesmo. E é o mesmo oito de copas. Vocês enfrentam os seus medos. E seguem o novo caminho. E isso vai vir muito rápido. Para vocês. Isso vai chegar muito rápido. Para vocês. Vocês vão se arriscar. Vão tentar. E vão ir além. A coruja fala da sabedoria. Da iluminação. De vocês terem a clareza. Para fazer o que tem que fazer. Aqui mostra vocês esperando alguém ou algo. A proposta. E a mudança. Tá. Ó. Um as de ouro. As mesmas cartas. A proposta e a mudança. O as de ouro. É a grande oportunidade para vocês. Vai ser uma grande oportunidade. Início e recomeço. E vocês vão. Ares. E vocês vão. Gente. Vocês vencendo seus limites aqui. Enfrentando seus medos. Conseguindo aqui. Assumir o controle da sua vida. Se libertar de alguma coisa aqui. E iniciar um novo caminho. Tá. Alguém pede para voltar. Pede desculpas. Mas vocês vão. E vão rumo. Vão aceitar essa grande oportunidade. Que vem na vida de vocês. Ares. Eu espero que faça muito sentido. Na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.